Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ô Nilce, que legal estar aqui te vendo, depois de tanto tempo que eu não te via, dos encontros e dos encontros da vida, desde a época do Estadão passou tanta coisa, não, tem que falar com o Nilson Andréas, tem que falar com o Nilson Andréas. E assim, ô Nilson, pra mim é uma alegria estar aqui falando com você, porque assim, eu criei esse espaço chamado Grilo na Foto, que não tem nenhum objetivo comercial, mas é pra gente tentar encontrar aquelas pessoas, os repórteres fotográficos, que foram as referências, que foram parceiros, que de uma certa forma contribuíram pra formação da gente, como profissional, como ser humano e assim por diante. E nessas caminhadas da vida, esses dias agora há pouco, eu tava falando com o Epitácio Pessoa, que você conhece, o Pita. Com quem você tá falando? Eu tava falando com o Epitácio Pessoa, o Pita. Ah, o Epita, o Pita, o Grande Pita. Daí o Pita chegou pra mim e falou assim, nossa, Conceição, que você tem uma boa memória, que você lembra de detalhes, de coisas e tal, foi, pô. Que você é muito, você tem uma boa memória, blá, 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 blá. Eu falei, pô, eu tenho memória pra muitas coisas, mas pra números eu sou péssimo, não sei o número do telefone da minha casa, pô, número de documentos, essas coisas eu não sei. Data de nascimento, pô. Mas eu vou te encontrar um segredo, Nilson, mas você não conta pra ninguém. É um segredo meu e seu aqui. É assim, eu acho que eu tenho uma boa memória, porque quando a gente era menino no escoteiro, lá no grupo de escoteiro, quando eu era menino, a gente participava de um jogo chamado Jogo de Kim. E esse Jogo de Kim era um jogo de memória, a gente fazia uma brincadeira lá que era pra exercitar a memória. Eu acho que de tanto exercitar a memória, eu fui guardando histórias, coletando detalhes e tal, cheiros, né? E tudo isso. E uma coisa que é legal, ô Nilson, é assim, eu vou te provocar na sua lembrança, na sua memória. Se você se recordar, vai ser legal e você vai confirmar. Se você não lembrar dessa passagem, vai ficar pelo menos registrado essa história. Ótimo, ótimo, porque eu tava vendo que a minha memória demora pra mim, às vezes. Quando eu tava fazendo a matéria ali, depois eu fui lembrar, ah, mas faltou isso, mas faltou aquilo, mas faltou aquilo outro. Essa foto, por exemplo, eu devia ter mandado pra Folha e não mandei. Legal. Ô Nilson, agora eu vou te puxar a memória aqui com a corda aqui e te puxando a lembrança. Ô Nilson, nos anos, no final dos anos... Só um detalhe, eu fui lobinho uma época da minha vida. Então é por isso, então é por isso que a gente voa. Eu não vou falar quanto tempo atrás que é deprimente, mas tudo bem. Ô Nilson, nós estávamos num plantão, eu e você, no final dos anos 80, naqueles anos lá, você pela Folha, eu pelo outro jornal e tal. Nós estávamos no Max Sud Plaza. Nós estávamos esperando abrir a coletiva de um cantor internacional, Brian Ferry. E esse cara veio pro Brasil, foi dar uma coletiva e nós estamos lá esperando acontecer as coisas. E não acontecia, estamos esperando, não acontece. Papai, demoramos, levamos um chá de banco. Até que depois de puta, não sei quanto tempo, os caras... Ah, o cara vai falar aqui com a imprensa. Aí entramos todos nós lá. Quando nós entramos, o cara falou assim, não, não quero foto, não autorizamos foto, não quero foto. E nós tínhamos ido pra fotografar o cara. E ficou, os seguranças lá que estavam fazendo a proteção do artista lá, não deixaram a gente fotografar. E os repórter entrevistando. E nessa história toda, o que aconteceu, velho? O que aconteceu? Você está tentando cavar um horário, você está tentando cavar ali uma foto escondida do segurança. Eu também estou ali meio que no vácuo também e o segurança em cima da gente. Até que o segurança se viu numa situação que nós estávamos ali tentando a foto e tal. Porque nós tínhamos que levar a foto do artista. Aí o segurança partiu pra cima de mim. E eu fiquei naquela saia, às vezes, com segurança e tal. E aí apareceu você tomando as minhas dores, me defendendo contra o segurança. Porque eu estava ali, eu só sei que você me defendeu ali naquela parada lá. De uma forma muito polida, não sei o quê, mas com um pouco de ironia contra o cara e tal. Até que o cara me liberou lá e você me ajudou. E eu me lembro que a foto que você tinha feito, a Folha publicou na época, do artista levantando assim na boca a xícara de café, alguma coisa que ele estava bebendo. E a minha foto foi publicada. Você fez essa foto. Eu estou lembrando agora que você falou que era sempre essa briga, né? Foi num salão lá embaixo, né? Isso. E você me salvou. Você me salvou. Você me tirou do apuro ali. Eu fiquei muito grato. Eu nunca esqueci disso. Nunca esqueci. Pra você ver quanto tempo faz. Eu não lembrava que eu briguei tanto, mas eu brigava sempre por esse direito de a gente fazer a foto. Principalmente quando era coletiva que vinha aqueles assessores de imprensa. Ai, não pode. Ai, não quero. Não é. Ele não quer. Então, pra que convocou, né? Exatamente. E você me salvou a pira aqui. A gente brigava bem, né? A gente gostava de uma filha, né? E tudo pra levar a melhor foto, né, ô Deus? Pra fazer o que eu tinha que fazer, né? E uma outra coisa que você também passou de didática pra mim, numa certa conversa, naqueles plantão maluco que a gente já tinha que ficar fazendo, que era onde a gente tá sempre atento às notícias no rádio, na televisão, no jornal. Mesmo aquelas notícias mais banais que poderia ser, a gente tá ligado. Porque lá na frente, a gente poderia estar deparando com uma situação que daria uma foto. Pra aquela notícia, às vezes, até banal. E numa dessas provocações sua, essas suas autoprovocações, você me contou e eu vi o resultado final depois. que, num certo dia, apareceu lá, era notícia de que os solstícios, tinha chegado os solstícios de verão, de inverno, umas coisas assim, né? E você teve a sacada de ver o sol se pôndo entre os prédios e virou foto aquilo. Daí você chega na redação, ó, eu fiz uma bela foto de pôr do sol, assim, um sol bonito e tal. Porque hoje é o solstício de verão e tal. Eu só sei que uma coisinha simples deu capa no jornal. É, essa história eu gosto muito. Até contei essa história também pro Juca, pra ele pôr na matéria. Porque foi assim, era o solstício de verão. As pessoas não sabem bem o que é isso. Era o dia mais curto do ano. Aí eu não tinha pauta. Sabe aquele dia que você tá na mesa e não tem pauta? Nada. Aí eu saí, o engraçado foi isso. Eu saí, fui na esquina ali, na Duque com a São João, e fiz aquela foto do minhocão, porque o sol se punha atrás do minhocão. E tinha muito neon na época. Então ficou uma foto bonita. E eu não falei nada, não falei pra ninguém. Eu peguei simplesmente... Lembra, a gente punha no sistema, né? Eu coloquei no sistema a foto. A foto apareceu, o cara da primeira página, eu não lembro quem era. Apareceu assim, o que é isso aqui? De onde veio? Não sei o quê. Foi cobrado do editor de cotidiano. O cara não tinha a mesma noção do que era. O cara ficou puto comigo. Foi porque ele teve que correr atrás da matéria. Deu primeira página, inclusive, né? Parece que até o... Quem tinha gostado da imagem era o Otávio e o seu friso. E claro, essas sacadas eu adorava fazer, porque eu adorava de vez em quando... Não tem falta. Vai pra rua que você acha alguma coisa. É, isso mesmo, Nilson. E eu aprendi... E com essa sua... Com essa troca de experiência, eu falei, pô, tem que ficar ligado mesmo. Isso olha quanto tempo atrás, né? Isso também, de uma certa forma, me ajudou. Por isso, assim, Nilson, assim, a gente se conhece há muitos anos, a gente já se deparou por várias situações da vida e tal. Pois é. Mas, assim, eu nunca tive a oportunidade de conversar sobre as motivações que te levou a ser um fotógrafo, a pegar uma máquina, seus primeiros passos, que eu acho legal saber essas coisas, né? Porque hoje você é um reflexo de tudo isso que você viu, né, Nilson? Você sabe, eu, na realidade, eu... Assim, desde criança, o meu pai, meu padrasto, que aí eu chamo de pai também, ele gostava muito de fotografia. Mas era uma dor. Ele tinha até um laboratório que ele fazia ampliação dentro do quarto dele. E eu ia sempre com ele na Sinótica, na Barão de Tapitininga, ali. Na Conselheiro Cristiano. Mas eu sempre gostei de fotografia. Quando eu comecei também, eu e a Marta, a gente ficou namorada, a gente fazia curso de fotografia junto e tal. E depois que eu voltei de Israel, dessa vez que eu fui na Guerra dos Seis Dias, eu comecei a trabalhar com um fotógrafo de publicidade. Um basco, um maluco, um maluco, mas eu fiz muito estúdio com ele. Eu aprendi, inclusive, a revelar cromo. Ele me fazia revelar cromo no tempo que você ainda tinha que inverter na luz, né? Não era nem no químico. Mas o cara me ensinou muito. Mas, por circunstâncias da vida, eu tive que parar com fotografia e trabalhar em indústria. Fui trabalhar em indústria. E a minha mãe não gostava muito que eu fosse fotógrafo, mas aí é uma questão pessoal. O meu pai verdadeiro, o meu pai dinamarqueiro, ele fez fotografia na Dinamarca e quando ele ficou aqui no Brasil, que ele ficou preso aqui no Brasil, que ele não podia voltar para a Europa, por causa da guerra, você viu a história, ele trabalhou com fotografia. Ele era fotógrafo. Talvez por isso que minha mãe não... Enfim. E aí eu fiz GV. Eu me formei em engenharia. Durante 10 anos eu trabalhei em comércio. Só um parêntese aí, Nilson. Só um parêntese aí para a gente tentar contextualizar. Daí você gostava de ir lá na fotótica, de ver as coisas, papapá. Só que nesse período aconteceu um divisor de águas na sua vida, né? Acontece a guerra dos seis dias lá em Israel e você, menino ainda, você vai para lá. Como é que foi essa história aí, Nilson? É, eu tinha 18 anos. E 18, 19 anos. E aí eu fui. E justamente, como eu te disse, eu caí num grupo que foi direto a Jerusalém, fomos os primeiros grupos estrangeiros a entrar em Jerusalém. A gente trabalhava desencarvando trincheiras no Monte Copos, onde hoje é a Universidade Hebraica. E depois de uma semana, eles disseram, eles vieram perguntar quem iria ir para o Sinai, para a cidade de El Arish, que é uma cidade já quase no canal do Sueço, que era uma cidade ocupada na época. Aí, quem sabe guiar caminhão? Eu guiava um Fusca e falei eu, né? Claro. E lá fui eu guiar caminhão no meio do deserto. E eram caminhões russos que tinham sido apreendidos do exército egípcio. Caminhões, assim, altamente potentes. Mas como era no deserto, tudo bem. A gente aprende. Em uma semana, eu estava guiando o caminhão. E fiquei uns dois meses fazendo isso. A gente morava num quartel que tinha sido da ONU. Eram eu e um amigo meu, e mais uns quatro, cinco brasileiros, e umas cinquenta pessoas, uns argentinos e tal. Inclusive, eram cinquenta voluntários. E os desses cinquenta voluntários, cinco morreram nessa brincadeira. Nossa! Entre acidentes, um foi morto, porque a gente não podia, por exemplo, ir para a cidade à noite e que correu o risco de ser morto e tal. Mas faz parte, né? Pena que, na época, eu tinha só uma maquininha pequena que eu teria feito altas fotos, né? Mas aí, em seguida, eu fui trabalhar em kibbuto. Falei, chega de trabalhar nisso, porque era um trabalho muito duro. É perigoso, né, Nilson? Aí eu fui trabalhar em kibbuto. Trabalhei com plantação de sâmaras, guiei muito tratora. Minha tratora era... Enfim, aí me juntei a um grupo de brasileiros e depois voltei para o Brasil. E aí, quando eu voltei ao Brasil, eu comecei a trabalhar com esse fotógrafo publicitário. E aí, uma época, eu trabalhava com ele, também trabalhava numa agência. Mas aí, como eu te disse, por circunstâncias da vida, eu fui trabalhar em indústria. Meu pai, meu padrasto, era de indústria. E também houve uma questão financeira. Eu precisei ganhar grana. E na época, eu não ganhava, fazia nada. E nisso, eu entrei pela área de administração de empresas. Cursei Marquês, depois eu fiz GV. E me formei, até cheguei a me formar na GV. Só que quando eu me formei na GV, já fotografando de volta. Aí, eu entrei no jornalismo. Também um pouco influenciado pela minha mulher, pela Márcia, que é jornalista. Nessa época, você já era casado com a Márcia? Já, já. Eu, durante esse tempo de administração, eu tive uma empresa, uma microempresa, era uma loja, uma papelaria. Mas, logo, eu falei, não, não é isso. Eu, com 28, 29 anos, falei, não, para aqui, não é isso. Eu quero voltar para a fotografia. Mas, para o jornalismo, que é uma coisa também, eu sempre fui muito interessado em jornalismo. Eu sou daqueles que, de noite, ficava ouvindo noticiário, para dormir e eu ouço noticiário. E a Márcia, nessa época, já era jornalista, né? É, ela fez comunicações e ela já... Nessa época, ela já estava no... No começo, não. Mas, no começo, ela ensinava português para estrangeiros. Mas, depois, ela entrou no Estadão e ficou 30 anos lá, né? Você conheceu ela lá. Sim, e nessa época aí, vocês deviam ficar batendo altos papos, né? Sobre jornalismo, porque você é interessado no assunto. Era engraçado, porque eu era da Folha e ela era do Estadão. Tinha uma época que eu estava na Chefe, você lembra disso? Então, a gente não podia... Um podia entregar o outro, né? E ela de chefe lá, né? E ela de chefe lá. Olha, eu me lembro uma vez, eu não vou dizer quem, mas uma coisa que ele me falou, ah, vê lá com a sua mulher, se eles vão publicar a lista da FUVEST, uma coisa quase assim, né? Aí eu falei para o cara, eu falei, olha, se eu fizer isso, amanhã ela pode pedir para mim também entregar a Folha. Sim. Porque a Fléia, não, está certo. É uma saia justa, né? De não misturar as coisas. Sim. Ô, Nilson, daí você vai e monta a papelaria, vai trabalhar, aquelas coisas todas, mas a fotografia está ali na sua cabecinha, lá, guardada na memória. Agora, quando é que você rompe com tudo e fala, não, sou fotógrafo? Isso foi no... Quando eu estava, assim, no penúltimo semestre da GV. Antes, penúltimo, penúltimo da GV, eu falei, sou fotógrafo. Tanto é que na GV eu fiz uma foto que depois virou uma história. Uma vez, no último ano, o Suplicy era meu professor. Imagina o Suplicy dando aula de economia com aquele ânimo dele depois do almoço. Não tinha quem não dormisse, né? Ele cantava já o Bob Dylan? Ele cantava o Bob Dylan na época já ou não? Ainda não. Mas ele... Foi a primeira vez que ele foi candidato, deputado. Aí ele levava a gente em vez de dar aula. E ele levou o Jânio Quadros, que era um cara totalmente esquecido na época. Quando o Jânio Quadros veio, foi impressionante. Teve que tirar a aula e levar para o auditório, porque todos os funcionários da GV queriam ver o Jânio. E o Jânio fez um espetáculo, né? Ele era um espetáculo. E eu fotografei isso. E essa história de que o Jânio... E não sei se saiu em algum jornal alternativo, que eu já estava trabalhando para um jornal que se chamava Em Tempo. Era um jornal bem alternativo, bem de esquerda. E essa matéria e esse fato do Jânio reaparecer foi quando o Jânio renasceu até virar prefeito. A culpa foi do que ele se viu. A culpa é do suplicito. Caramba! Isso aí deve ter sido o quê? Anos 81, 82, né? 88. É. 78. 78, é. 78. Caramba! Anos 80. É, é isso mesmo. Putz, Grilo, Nilson. E aí? Daí você, de uma certa forma, com as suas fotos, é lógico que se fosse nos dias de hoje já tinha viralizado, né? Pois é. Ah, sim. Hoje em dia teria. Certamente. Teria posto num num Face, num Instagram. Seria viralizado. Mas foi engraçado. São histórias, né? Que a gente... Você tem... Eu digo que fotógrafo é que nem pescador. Contem história pra burro, viu? Dá umas exageradas, mas tudo bem. Faz parte. É, mas a foto prova, né? A história, né? Prova. Inclusive, ele... O Jânio era terrível. Ele pega, me abre um bloquinho. Aí, o que que tem no bloquinho? Um símbolo do Curitiba. Quer dizer, eu... Eu preciso achar essa foto. Deve estar em algum canto aí. Que legal, né? Bagunçado. Não, mas o bom fotógrafo é meio bagunçado mesmo, viu? Exatamente. Eu tô tentando arrumar meu arquivo aqui. Eu vejo cada coisa, só meu Deus. Vai cavocando, né? Tipo uma... Uma expedição arqueológica vai descobrindo fotos assim que estavam lá atrás, né? Exatamente. Eu tava vendo agora, eu também tava vendo se achava alguma coisa. Fotos que eu fiz na época da Constituinte em Brasília. Fotos do Ulisses Guimarães, né? Essas coisas. É, fora de história. A gente tem que ver com isso, né? Sim. Ô, Nilce, e daí você, lá na GV, fotógrafo Jânia, aquela coisa toda, auditório lotado, daí você começava, então, a trilhar os caminhos da Márcia, né? Exato. Aí eu, como um bom fotógrafo, comecei com freelancer, fui batalhando, comecei... Eu consegui... A gente é jovem, a gente é bem cara de pau, você é bem isso, né? Eu sou tímido. Fazer muita foto assim pra revistas técnicas, né? Eu tinha um grande amigo que fazia revistas das indústrias de fundição, metais pesados, e fazia muito retrato, muita reunião, mas também fotos bonitas das indústrias, eu gostava de fazer isso. Aí eu consegui fazer alguma coisa pra veja, de repente o Sérgio Sade, um fotógrafo, acho que não sei nem se você chegou a conhecê-lo, ele era chefe da vez, ele me deu uma força, porque ele... Eu pego hoje, eu falo, eu era bem iniciante, mas ele me deu uma chance, eu fiz algumas fotos pra... Aí depois eu, sabe, fui levando essa vida de frila, né? E aí fui abrindo espaço entre essas revistas, e um pouco mais tarde, eu... Eu não sei se você lembra do Api, no Estadão, do... Trabalhava na fotografia, eu consegui trabalhar de frila naquela equipe, aquela equipe era... Tudo... Cobra criada, né? Gente boa... Tinha Claudinei Petrolli, tinha Rolande Freitas, tinha Reginaldo Manente... Mas o Api gostava de mim, a gente se entendia bem, então ele me chamava, e tal. Então foi aí que eu comecei a fazer mais jornalismo, fazer matérias, isso já no começo de 80, 81, 82, até eu entrei na folha em 84. Quando... Exatamente quando começou o Projeto Folha. E como é que foi a... Como é que foi... Porque assim, como é que surgiu a história de você ir para trabalhar no Projeto Folha? Foi assim, eu fazia esses frilas para revistas econômicas, e um dia eu fiz uma matéria, primeiro teve... Eles fizeram uma chamada de concursos, e eu concorri e eu sei que não chamaram ninguém no fim daquela turma. Depois eu descobri que eu estava classificado, mas isso... Eles não chamaram por esse concurso, esse concurso, quem me falou isso foi o Caio Túlio, depois ele falou, não, você era um... Mas aí eu fiz um dia uma matéria com o Dacio Nitrine, ele também de Frila, para uma revista que chamava Banas, não sei se você lembra dessa revista, era uma revista de economia que tinha nas empresas. Eu fazia muita coisa para ele, e às vezes ele se entendeu muito bem. O Dacio Nitrine depois virou chefe da agência, aí ele me chamou. O Dacio Nitrine naquela época barba preta, assim... Isso, isso. Não era tão careca, já gostava. Manda um abraço para ele. Aí ele me chamou, justamente, aqui está a história aí, o meu primeiro, minha primeira pauta foi aquela que eu contei que eu fotografei no escuro, não vi o que era e o cara estava com a faca atravessada no pescoço e foi capa do NP. Foi minha primeira pauta, naquele esplantão da meia-noite, assim, um cara, não sei se você chegou a conhecer o Papazian. Papazian, não estou lembrado, hein? Acho que eu muito trabalhei com ele. vocês, na agência. Então, era só uma... Era ele, um recorte, não sei quem era, e eu, e um fotógrafo de plantão. E quem entrava pegava essa barba. E, para falar a verdade, eu gostava de fazer esses plantões. Começo de carreira, né? A gente fica querendo aprender a trabalhar nas mais variadas condições e situações, né? trabalhar na madrugada era desafiante, né? Era, não, mas era... Na época, era agência, né? Fazia por cinco jornais, né? Fazia NP, Folha da Tarde, Cidade de Santos, Gazeta, tudo, fazia cinco fotos de cada matéria, né? É, eu me lembro, é só para fazer um parênteses, eu me lembro o que você está dizendo aí, só para a gente ilustrar isso aí, que é legal. E eu me lembro dessa época aí. Você saia para fazer uma foto, daí aquela foto virava cinco cópias. Cinco cópias, exatamente. Iguais. Atrás vinha lá o carimbo do fotógrafo. Exatamente. O número da pauta e a data, e ela ia para umas gavetas que estavam escritas, Cidade de Santos, Notícias Populares, Gazeta Esportiva, Folha da Tarde, Folha de São Paulo, Talvez a Cidade de Santos nunca ia usar aquela foto, que às vezes ia uma cópia para lá, né? E a Gazeta Esportiva é a mesma coisa, né? Cinco cópias de cada foto. É, Nilson, e a gente no início de carreira, a coisa que a gente mais, eu prometo, já era assim, era eu mesmo carimbar meu nome no verso da foto para não esquecerem meu crédito. Para garantir, né? Para garantir. Para garantir. A briga de crédito foi brava, mas deu certo lá. Ô, Nilson, daí você ficou na madrugada lá na agência, na agência, na agência Folha, isso. Era na agência, era lá no fundão, né? A gente ficava no fundão mesmo, lá perto daquele, quase na outra rua, né? É, no quarto andar. Exatamente. Que legal, né? Daí você ficou na madrugada há um bom tempo, né, Nilson? É, não, é um pouco, não foi muito, porque logo eu fui para o dia, aí logo teve o, teve aquele incidente do, acho que você não estava ainda lá, quando fizeram o abaixo-assinado contra o projeto, foi um perereco. Nessa época, nessa época, eu fazia a frila para a Folha, mesmo eu trabalhando no sexto andar como auxiliar de escritório que eu trabalhava lá. E quando você fala desse concurso de 1984, que ninguém foi chamado, eu também mandei meu currículo para lá, na época, e ninguém foi chamado mesmo, né? Eu também não iria ser chamado nunca, porque eu não tinha tanta experiência, né? É, não, eu tinha um bom material, que era um material que eu tinha feito para o Jornal da Tarde, que nessa época eu tinha feito muito frio para o Jornal da Tarde, eu tinha um bom material, eu tinha um bom material, por exemplo, uma matéria sobre voar de paraquedas, de planador, sabe? Então, eu tinha um material bem razoável já, razoável. Era jornalista de começo, quer dizer, eu soube disso porque um dia o Caio me contou, olha, você era um dos selecionados, mas eu perguntei e aquele concurso e tal. Eu lembro que eu tive uma entrevista com ele. Sim. Que legal, hein, Nilce? Começou a carreira na Folha, né? Mas, hein, Nilce, mas esses nãos que a gente levou também foram importantes, né? Porque ajudou a gente a persistir, né? Porque se você não persiste, tudo é muito fácil, você lá na frente vai banalizar uma hora de ir para uma viagem internacional, não vai saber enfrentar um desafio de conectar um fone, um modem, uma telefoto, né? Então, acho que é legal, foi importante o vendo assim, né, Nilce? Claro, claro. Não, eu acho o seguinte, eu acho que, assim, fotógrafo de jornal, a gente, ou é ou não é, sabe? Tem muito, passou muito fotógrafo por lá, que eram excelentes fotógrafos, mas não tinham o pique para jornal, sabe? Foram até importantes. Por exemplo, eu não sei se você lembra dos fotógrafos que a gente chamava de rastejantes, era a Betina, o Rubens Mano, que faziam foto do chão, não sei o que, eram fotos lindas, mas não eram jornalísticas, né? Aquelas inclinadas, do ar. Mas a gente, foi uma época, foi assim, logo que o... Porque, não sei, logo de cara, o... Quando o Caverzan assumiu, o Caverzan, eu conhecia do Estadão, e ele assumiu a fotografia e ele não anjava nada de fotografia. Eu me lembro que ele me ligou, eu estava no Palácio dos Bandeirantes, ele me ligou e falou assim, ó, eu preciso da tua ajuda. E aí, eu fui ser editor dele. Na época, eram só dois editores, a gente trabalhava que nem um maluco, né? E aí, a gente falou, a gente precisa criar um tipo de coisa que, para o projeto, de sair do comum, sabe? Então, a gente chamou até fotógrafos até para isso, para fazer experiências, juntar jornalismo com estética e ousadia para mudar. Sei lá, modestamente, ele influenciou muita gente, inclusive outros jornais, sabe? É um pouco, sem falta de modéstia. E o Caverzan topou e a gente, eu lembro até uma vez que a gente fez, até fui eu mesmo que fiz uma foto, assim, tão ousada de um empresário e pusemos no sistema e o Otávio vetou. Depois ele me chamou e falou assim, eu vetei porque achei demais, mas eu quero que vocês façam isso, que vocês experimentem. Então, eu acho que esse espaço, a gente tinha um bom espaço na Folha, apesar de tudo, a gente tinha um bom espaço de brigar pela edição, a gente tinha uma certa ascendência nos editoros, era uma briga, ainda mais eu que fechava, mas foi uma época boa. Agora, a gente sempre quer ficar na rua, então você fica na mesa lá, depois de um tempo você quer sair, falar, chega, quero ir fazer um futebol que nem era tanta minha especialidade, fazer um buraco de rua que a gente brinca, eu prefiro fazer um buraco de rua, ser criativo num buraco de rua. Mas, Nilce, esse projeto aí do Caverzan chamar você, e vocês, junto com outros, pensarem em umas coisas diferentes, tendo o aval do Otavinho, isso foi muito importante para a imprensa de um modo geral, porque essa provocação de buscar experimentos e tal, no fundo, no fundo, acaba respingando de uma certa forma em outras áreas, inclusive da escrita, de outros jornais, e alguns, e daquele experimento saíram grandes fotógrafos também, que ainda hoje estão no mercado, tal, e isso foi legal para caramba, não é? Não todos, não todos, sabe? Os fotógrafos que ficaram mais tempo lá, acho que a Folha teve grandes fotógrafos, gente, inclusive, que estão por aí todos, não é? Sim. Cada um dentro de um estilo, não é? É, hoje em dia está um pouco diferente, mudou o esquema, mas continua com, sabe, tem uma linguagem, não é? que depois foi o que aconteceu quando eu fui convidado para ir para o Valor, também era para criar uma linguagem aí de retratos, não é? Então, muito inspirado no David Ding, lembra David Ding? Lembra que chegou até um caderno de negócios na Folha e era isso, era um primeiro ensaio de retratos de economia, mas saindo daquele em três, em quatro da pessoa, não é? E aqui não, no Valor foi aquela coisa de iluminar mais a foto, fazer o fundo, essas coisas. Às vezes as pessoas ficavam, não, vai ficar usar iluminação, não, tem que fazer de tudo, tem que experimentar, Hoje mudou, inclusive, eu sei que a linguagem lá mudou, o Silas me falou, a linguagem mudou aqui. Entendi. Ô, Nilson, agora assim, você estava falando, é que foi tolo de rua, não é? Daí, só que nessa de ir para a rua, você não foi para a rua também, só fazer foto de rua, você viajou em muitos lugares, inclusive essa foto nossa, a sua foto aqui, o Nilson André, jovenzinho aí, está em Berlim, acompanhando o Collor. Ei, Nilson, como é que foi essa época aí toda? Porque também teve constituinte, teve um monte de coisa que o Brasil estava ali, se encontrando em rumo à redemocratização, não é, Nilson? Foi assim, essa época, isso é em 90. Em 89, teve a primeira eleição para livre e para presidente da nossa geração. Eu estava na edição, eu falei, não, eu não vou ficar na edição, eu quero sair da edição porque eu quero fazer na rua, eu quero participar disso, como fotógrafo, na época, inclusive, eu fui convidado pelo Hélio Campos Melo para ir para o Estadão editar, e eu falei, só se for para fotografar, para editar, ficar na mesa, eu não quero. E na época, a folha cobriu, eu fiquei na folha e fui fazer o que eu queria, então acompanhei Collor, aquela eleição foi maluca, na primeira turno a gente fazia de tudo, até aquela história que quase me jogaram para fora do carro do Collor, decimaram que me salvou, foi, o cara queria me jogar para fora e Lula e Covas e tudo, todo mundo. Aí no segundo turno, eu e o Juan, a gente era carrapato do Lula, a gente só fazia Lula o tempo todo. E aí quando o Collor foi eleito, eu e o Mauro Lopes, que era o repórter que acompanhava ele, ele foi fazer uma viagem de volta ao mundo para se apresentar para o mundo. Então, lá como nós, foram 20 dias em nove países, foi uma das viagens presenciais mais malucas que existiu, não era digital, tinha que revelar e transmitir, quer dizer, não era fácil. Eu tinha um esquema com a Reuters. Então, Nilson, nessa época ele era o presidente eleito, não tinha assumido ainda e já saiu pelo mundo, né? Exatamente, ele era presidente eleito. Então, porque quando o cara é presidente e faz uma viagem internacional, a comitiva vai junto no avião presidencial, às vezes vai aquela comitiva de repórter e junta. Mas nesse caso ele era o presidente eleito e não tinha assumido ainda. E vocês foram tudo no mesmo avião? Não, aí era assim, você ia, não, foi tudo avião comercial. Tá. E era assim, você ia em geral no avião do país que você ia chegar. Tá. A não ser sair do Brasil que nem saiu de Varig, publici da Varig. Ele ia na, lá na primeira e nós atrás no fundão, né? Ah. E tentava fazer fotos, aí aquele assessor de imprensa dele que era um cara terrível, o Claudio Humberto, né? Enfim. Mas aí teve, olha, essa viagem dava um livro. Começou em Nova York que eu consegui fazer um furo da foto dele com o Kissinger. Ninguém entrou no Fofo Salão e eu fiquei com o Mauro, onde ele estava em reunião. Aí eu entrei e estava o Kissinger, o Nelson Rockefeller e o Collor juntos. Eu consegui fazer essa foto. O problema era transmitir, não tinha como transmitir. Aí, porque naquele dia, nós ficamos meio, e era tudo corrido, é assim, meio dia em Nova York, saímos correndo para Washington, quase não chegamos, porque o avião quase caiu. Chegamos em Washington, porque ele ia no avião e aí, como talvez o avião não voasse, ele foi de trem e não avisou ninguém. Então, a gente ia perder a reunião dele com o Bush, o Bush Pai. Mas, no fim, nós conseguimos chegar e tem a foto dele com o Bush Pai. Aí fizemos e já saímos correndo para o Japão, direto dali para o Japão. E o Japão, você sabe, você chega lá, leva três dias para sentar no fuso horário, né? E não teve isso. E os filmes aí para revelar, aquelas coisas todas, né, Nelson? Não, e lá ele foi visitar ministro, visita não sei o quê, mas a grande foto ele foi lutar Karate com o mestre dele de Karate. aí faz essa foto e essa foto foi assim, horas antes de pegar o avião para a Rússia. Era tudo assim. Ele chegou na Rússia, tinha neve assim de dois metros de altura, né? Foi lá que o Detimar foi fazer uma foto e o Detimar já estava como fotógrafo dele. É, ele já volta contratado como funcionário, né? Contratado na... Acho que até antes. Na viagem, na viagem. E aí, o Detimar vai fazer uma foto dele quando ele vem correndo, que ele ia fazer, imagina, 10 graus abaixo de zero de manhã e ele foi fazer jogging, né? Foi correr. Aí ele viu a gente, em vez de passar na frente da gente e deu uma volta. Aí nós corremos lá para trás dele para fazer a foto, né? O Detimar escorregou, caiu no chão deitado assim. Aí o color dando risada e o Detimar falava assim, achei o ângulo, achei o ângulo. O Mirajá era Detimar. Ele mostrou isso aqui no Brasil depois. E era assim, cada lugar tinha uma história. Em Berlim, não era nem Berlim, era Bono, que Berlim ainda não era capital. Ele foi andar de bicicleta e aquele... Ele não dava entrevista para ninguém. E naquele dia, o repórter, ele estava doente, ele falou, nem voo que ele não vai dar entrevista. Resultado, ele foi andar de bicicleta, a bicicleta quebrou e enquanto trocava, ele deu entrevista. E o repórter quase que se pega. Aí todo mundo ajudou, né? Nessa altura, eram umas 20 e poucos jornalistas, tudo correndo atrás dele. Fora que nessa época, cada país tinha uma moeda diferente, o hotel era diferente. Olha, foi uma aventura. aí chega aí, cada país aconteceu uma coisa. Para aquele menino... Para aquele menino que chegou lá alguns dias depois da guerra dos seis dias, você, aquele rapaz que chega em Israel seis dias depois da guerra dos seis dias lá, enfrenta tanque de guerra e vai de onde, caminhando, no meio do deserto e tal. Ou seja, ali, você estava sendo preparado do grande jogo da vida que chegou no seu auge lá nessa viagem. Você teve que ser atleta, enfrentar o frio, a concorrência, a fuso horária, é coisa de atleta, hein, ô Nios? tudo na vida é aprendizado, né? É aprendizado. Até tem uma menina que quer me entrevistar para um trabalho de formatura de jornalismo sobre violência, sobre fotografar violência. Ou coisas assim. Aí eu me lembro muito de uma história seguinte, quando eu estava no... Ainda era frila do Jornal da Tarde, teve aquele incêndio em Mila Socorro. Sim, eu fui lá também. Exato. E aí ele... Eu era frila, ninguém queria ir lá, era uma sexta-feira, à noite, né? Eu sei que... De sexta para sábado. É, exato. Foi na madrugada de sexta para sábado. Aí eu fui, me chamaram, ah, vai lá, eu fui. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Quando eu cheguei lá, é aquele susto, parecia. Aí eu me lembro de uma cena que eu pensei isso. Eles levando os cadáveres para um... Não sei se vocês lembram disso. Para um ginásio onde os bombeiros punham as pessoas queimadas. Sim. E... Bom, vem teu tempo aí, hein? Não, tô mesmo. E aí eu lembro de uma hora que o bombeiro trouxe um... Era uma mulher com uma criança e tinha uma câmera do meu lado, da Globo. O cara estava com um auxiliar, Cabo Man, que ainda tinha, né? Ele virou para o Cabo Man e falou assim, segura a câmera que eu vou desmaiar. Sabe? Porque a cena era muito forte. E eu estava do lado, eu falei assim, bom, eu não vou desmaiar. Depois eu pensei, bom, eu posso ser fotógrafo de jornal, porque tem que aguentar essas coisas. Não sendo um círculo. De noite você passa mal, mas na hora você sabe bem disso, eu trabalho muito com isso, né? De ver coisas assim, terríveis, mas a tua função é mostrar aquilo para mostrar... mostrar aquilo, né? Não pelo show, mas pelo... Pela maldade, pelas coisas... Não, mas é tudo é um degrau na vida, né? Tudo é um degrauzinho, né? A gente tem que ter essa divisão, né? a gente... E é um... Mas tudo isso... E aí o jornal, cada dia é uma experiência. Como eu falei, você ir fotografar um cachorrinho pode ser uma grande matéria, de repente. Sabe? Tudo se aproveita. Tudo se aproveita. Ô, Nilce, me fala uma coisa. Essa sua família aí é uma família de pessoas ligadas à comunicação, né? Você vê, a Marcia, sua esposa, jornalista e tal, pá, pá, pá. E nesse meio tempo aí também tem a Nelly, né? A Nelly Stulitronic, né? Você também influenciou? Hã? É, ela é irmã da Marcia. Ela teve uma carreira grande tanto na Veja como no Globo, né? Sim. Foi grande repórter. Aí ela partiu para casamento, se deu muito bem em casamento. Hoje em dia está mais, meio que mudando um pouco. Ela, por incrível que pareça, ela virou, fez faculdade de enfermagem. Olha só. Porque mais para cuidar da mãe que estava com a Weimer, aí ela se especializou em enfermagem. E hoje ela tem um site que chama Gero Busca. que é sobre para pessoas que precisam achar coisas para idosos. Olha, que legal. Muito legal. Gero Busca, de geriatra, Gero Busca. É muito legal. E ela fica alimentando. Então, você precisa de alguma coisa para alguém que está com Alzheimer ou alguém que precisa. Você acha de tudo que precisa lá. É um facilitador, né? Isso é legal para buscar, né? É um buscador, exatamente. Puta, que legal. Ô, Nilce, agora, nessa história toda aí, você vai parar no valor, né? Que também já é um outro desafio. Eu me lembro de você lá como editor e tal, né? E... E eu me lembro quando o valor foi lançado. Eu me lembro quando lançaram o valor. Eu me lembro que, inclusive, eu estava nesse evento aí, teve um hotel lá que foram os Marinhos, foram os Frias e tal, segurando a capa do jornal. Eles trouxeram o Clinton. Exatamente. E o Clinton veio. Exatamente. Ô, Nilce, e daí você vai trabalhar no valor, que é uma outra linguagem, né? De abordagem dos empresários, né? Porque você mexer com a economia, para quem escreve, pode mudar o destino do país, né? Se escreveu algo errado e tal, né? E a fotografia, ela tem que estar à altura da importância da matéria, né? Então, é um complemento fundamental para dar liga, para credibilidade, para chamar a atenção do leitor, com criatividade e tal. Como é que foram esses primeiros passos de implantação desse projeto aí? Olha, foi um projeto bem interessante, porque a ideia, isso surgiu uma vez que eu, por acaso, conversei com o Celso Pinto e o Carlos Eduardo, que eram os dois que estavam indo na Folha para o valor. Até foi num táxi, por acaso. E a ideia era o seguinte, a gente precisava criar uma linguagem que não fosse aquela coisa, que eu falei, de três por quatro das pessoas, mas tinha que ser uma coisa que não podia falar nem contra, nem a favor dos caras, tinha que ser uma coisa elegante, basicamente elegante, mas jornalística. E, ao mesmo tempo, era mais difícil porque não tinha a concorrência, na época, era a Gazeta Mercantil, que não tinha foto, era desenho. Então, é mais difícil concorrer com quem não existe. Qual é o padrão? É o parâmetro. aí, o Silas e eu, nós dois juntos, a ideia foi fazer isso, fazer umas fotos com uma certa luz, principalmente, a gente iluminava muito o fundo, mas sendo uma coisa que não podia ser uma coisa chamativa, sabe? Tinha que ser uma coisa corporativa, mais jornalística, ao mesmo tempo. Entendeu? Então, a gente treinou, a gente ficou dois meses antes do lançamento, fazendo vários ensaios com os fotógrafos que a gente contratou na época. Contratamos cinco fotógrafos e arrumamos equipamento, era um pequeno, era um flash portátil de bateria que, na época, existia. Hoje em dia, mudou muito, porque hoje em dia com o digital, basicamente, hoje em dia, eu vivo com o celular. Sim. E, Nilson, agora é assim, a gente... Essa linguagem foi criada e ela virou até um chabão, a linguagem do valor, a foto tipo valor. Sim, exatamente, me lembro disso. Então, sabe, eu acho que foi um negócio bem, ficou bem legal, eu acho. Então, é assim, eu me lembro que a gente vinha de uma escola que a gente ia fotografar um empresário e o empresário estava naquele universo dele ali, você tinha três minutos, quatro minutos para fazer foto do empresário e dentro das condições que a gente tinha, a gente tinha que fazer uma foto jornalística que retratasse o peso daquele empresário dentro das condições e tinha coisa ali que às vezes até denigria a imagem do tal empresário, às vezes o cigarro, o cinzeiro cheio de cigarro, tal, dessa puta, como é que eu vou mostrar isso numa foto? Então, às vezes, você vai com aquele olhar jornalístico para tentar extrair a essência daquele empresário com aquela coisa de retratar a personalidade daquela grande figura, né? Aquela mesa bagunçada, tal, que às vezes isso também é importante, né? Agora, quando vai para o valor, já tem um outro tipo de abordagem que não é nem bom nem pior, mas, assim, é uma outra linguagem que também chega a ser um exercício importante para o fotógrafo, não é não, Nilson? Sim, sim, foi. Tanto é que a gente sempre pedia para assessorias de imprensa, em geral, principalmente para ter um tempo para fotografar, não fotografar durante a entrevista também para garantir, né? mas ter o tempo de fazer a foto aí, montar a luz, fazer, né? Achar um fundo, era muito importante achar um fundo interessante, um fundo que condizesse com o cara, sabe? Que estivesse a ver, tal. Tanto é que no começo era muito difícil. Com o tempo, quando eles começaram a ver como é que eram as fotos, como é que saíam as fotos, começou a abrir um espaço, falou, ah, bom, é para o valor, então eu tenho que dar 15 minutos para ele fazer a foto, para montar, deixar ele montar num lugar, aí acaba a entrevista, vai lá e faz a foto, ou antes. Então, no começo, no começo era difícil, porque eles não estavam acostumados a, ah, agora você tem que parar 15 minutos para fazer foto, né? Claro, tem empresário que é difícil, tem outro, mas justamente pela criação dessa linguagem, criou uma certa confiança entre os caras, então a gente conseguia fazer as fotos que a gente queria, do jeito que a gente queria, então isso foi, como você falou, não deixava de ser jornalística, mas jornalística de economia diferente, porque o jornal era dirigido a eles, basicamente, o valor é um jornal dirigido aos empresários, às empresas, então, eu acho que foi um trabalho muito legal, ficou legal. Não, com certeza, porque isso abriu, inclusive, na minha visão de ver, uma nova forma dos próprios empresários e as próprias assessorias de imprensa se moldarem a um novo conceito, né? Isso também é dos dois lados, né, Nilson? É, tanto é que hoje em dia é muito comum as assessoras de imprensa contratarem o fotógrafo para fazer a fotodibulgação também nesse estilo, né? Quer dizer, já não é mais tanto, né? Infelizmente. Eu cheguei, eu trabalhei, ultimamente, eu tinha feito bastante coisa nesse gênero, né? Para corporativos, para sites, essas coisas. Agora, está mudando muito, né? Está mudando muito essa área, principalmente, hoje em dia, vira e mexe alguém e fala assim, ah, não, eu tenho um funcionário aqui que tem uma câmera boa e, eu vou fazer com o celular. O pior é que o celular fica com qualidade ainda por cima, né? Não fotográfico, qualidade técnica, não fotográfico, né? Para imprimir uma fossa. Enfim. Pois é. Hoje em dia, eu dei um celular aqui, que é um celular que eu comprei, que ele tinha um back, dava para pôr um back rádio. Ah, sim. Nem tem mais de linha. Imagina, fazer um lente rádio com um celular. sim, eu cheguei a ver, isso é legal, coisa maluca. Tem que precisar, porque a qualidade dele é muito boa. Mas, enfim. Ô, Nilson, agora uma curiosidade aí que acho que é legal. Uma vez, nós estávamos nesse plantão maluco, não sei do que que nós estávamos fazendo lá e tal, daí você falou assim, eu acho que eu vou precisar passar por uma pequena cirurgia, não sei o quê, não sei o quê. Eu estou indo para Dinamarca, vou operar lá e vou voltar, porque seu pai morava lá, né, Nilson? Meu pai mora lá. E a minha irmã lá também. O seu pai dá? Eu fiz o... Eu fiz a prótese de quadril. É, você estava falando isso na época e tal, e eu falei assim, é, meu pai... Então, quando você fala do seu pai, graças a Deus, ele está vivo, ainda está bem, está legal, está morando lá, bacana. E, assim, você falou no começo de tudo que seu pai gostava de fotografia e tal, né? Ele tinha essa... esse feeling para foto também, na época? Não, é assim, deixa eu só explicar. Eu tive dois pais, na realidade, né? Sim. O meu pai, meu pai biológico, que separou da minha mãe, eu tinha uns 5 anos de idade. E esse, ela é fotógrafa, trabalhava... Dinamarquês. E depois que, depois que minha mãe casou de novo, ele voltou para Dinamarca, para... ele fala até, até para não atrapalhar. E eu fui adotado pelo meu padrasto. Certo. Esse, com quem eu ia nas lojas, é com o meu padrasto. Ah, tá, não, Agora, ele não era profissional, ele era um industrial. O... Agora, meu pai biológico era fotógrafo mesmo, ele estudou fotografia na Dinamarca, depois ele voltou para Dinamarca, continuou trabalhando com isso, depois trabalhou com antiguidade, outras coisas. E eu fui... Eu revi, eu só revi ele depois de uns 30 anos, sabe? E... E a minha irmã, que é filha dele com a segunda mulher, que me arrumou essa cirurgia na Dinamarca, porque a Dinamarca é especializada em próteses de quadril. Então, para mim, foi ótimo. E eu, não sei se você lembra, eu ainda não estava conseguindo andar e voltei mais alto e continuei a carreira de rua numa boa até hoje. É, me lembro, pô. Tanto é que depois você vai parar lá no Estadão para trabalhar no Estadão onde nós trabalhamos juntos. Exato. Depois eu cheguei... É, exatamente. E aí saía para a rua fazer as pautas. História, história da... História de vida. Cada um tem a rua, né? Ô, Nilson, é assim, é... Só fazendo um breve parênteses aí. Você trabalhar numa fúria de São Paulo onde tinha lá Jorge Araújo, Luiz Carlos Murausca, esses caras aí. Também é uma escola, né? É uma oportunidade muito rica de aprendizado, né, Nilson? Sem dúvida, sem dúvida. Desde o começo, as equipes da Folha eram... Sempre foram Luiz... José Luiz Conceição e outros tais, né? Eu lembro quando eu entrei, eu lembro que tinha quatro meninas que eram terríveis. Era a Renata Falzone, a Gauditano, a Vani Stein e a Eliana Assunção. E aí tinha o Paulo Leite, Mário Moreira Leite. Esses eram os novos. E tinha os velhos, né? Que era o Passarelli, o Murausca, o outro Luizinho lá, que eu não lembro bem o nome dele. Luiz Sais Parra. O Clodomir Teodoro. Clodomir Teodoro. É o... José Nascimento. José Nascimento. Matuíte Maesa. É, e depois veio Jorge Araújo, tinha o Wilson Merno, né? Tinha... A gente... A gente enfrentava bem, né? Não enfrentava. A gente era do nível deles, né? É bom trabalhar com gente boa, né? Porque você puxa, né? E puxa pra cima. A gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo, né? Exatamente. Vai aprendendo. Bom, Nilson. E me fala uma coisa. E esse material todo, as suas histórias de viagem e tal, pá, pá, pá. Você guardou esse material? Você tem um acervo? Você... Você costuma, de vez em quando, dar umas galho empadas? Eu vou falar uma coisa, assim, meio... Talvez complicada. Eu nunca peguei material da Folha. Eu... Quando eu... O material que eu peguei, eu peguei oficialmente, sabe? Eu nunca peguei o negativo da Folha. Eu sei que... Talvez até... Não me arrependo disso. Então, eu sei... Nem pegou, né? Se eu quiser, eu vou... Eu sei que eu vou lá, até... Sabe? Se eu quiser, eu tenho certeza que se eu for lá e pedir, olha, eu quero ver esse material meu, deve estar... Para escanear, né? Para escanear, para guardar jornal. Sim, o que eu guardei e tal. Eu tenho... Eu estava vendo, tenho cópias aqui de viagens que eu fiz, principalmente para o turismo. Muita coisa para o turismo, que eu gostava. Casinosa é uma das faltas que você relaxa um pouco, né? É. É um prêmio, né, Nilson? E, sabe, eu nunca achei... Sei lá, eu tenho uma ética de falar... Porque, por lei, o material é deles e aí tem também um direito autoral nosso também que a gente precisa estudar isso, né? E o... Porque, assim... O material da Israel, eu tenho alguma coisa que, na época, eu pedi a Marina, que me lembra da Marina? Sim, a japonesinha, né? Isso. Então, eu... Mas... É... Eu tenho bastante coisa aqui. Então, Nilson, esse material que você tem não daria, talvez, para pensar num livro, numa... Num projeto, assim? Porque, meu, é... Praticamente, você tem um pouco da história do Brasil aí, né? É, eu acho que, em termos de livros, eu fiz um livro que... Aqui é o livro das sinagogas brasileiras. Sim, me lembro disso aí. Então, esse livro é o seguinte, um projeto que eu e o Jaime Spitskowski, eu que bolei, a gente bolou junto. Eu tenho visto um livro sobre sinagogas do mundo, eu sou judeu, né? Sim, isso aí. Judeu ateu, como diz o... O Zélio Schwartz. E... Aí eu falei, não, eu quero fotografar as sinagogas brasileiras. Eu, desde criança, ouço falar das sinagogas de São Paulo, e tal. E aí a gente conseguiu um patrocínio do Safra, sabe? que o Safra sustenta muito a Sinaloa. E... Então, eu vou cinco anos para ter feito. Então, é um livro muito importante para mim, como a Márcia diz, é a minha entrada para o paraíso, sabe? Porque religioso eu não tenho nada. E... Então, é um livro que... Então, eu fiz esse livro. Como se diz, na vida você tem que plantar uma árvore e ter filho e... Árvores, eu plantei mais de 200 dos kibbutos, sim, né? Uma vez, eu plantei um campo inteiro de laranja. Então, eu... O livro eu fiz. Depois, eu fiz mais dois livros. Um livro sobre um cemitério da Vila... Vila Mariana também, um cemitério judaico da Vila Mariana, junto com o pessoal que estuda, né? E... E também tinha a foto de um livro de um amigo meu. Quer dizer, eu não... não quero... Acho que não é o caso de fazer. O que eu quero fazer é o que eu estou fazendo atualmente. Eu estou transformando minhas fotos, qualquer foto, em... Eu ponho no Photoshop e... Vai embora. Vira uma outra coisa, sabe? Vira uma gravura, vira uma pintura, vira... Mais artista plástico agora. É, quase... Quase isso. Um design, né? Uma experimentação que eu estou fazendo, né? Uma experimentação. Há um tempo. E eu acho que dá para fazer umas coisas bem bonitas, depois fazer um... Ampliar grande, coisa assim. Mas não deixa de ser fotografia, é o que eu chamo assim, foto, desenho, foto, sabe? Fotografa um desenho, ela vira um desenho, mas é uma foto ainda, entendeu? E só em cima de foto minha, não em cima de foto de mais ninguém. Sabe? Eu não uso foto de mais ninguém, só as minhas. Então, e... Isso é um projeto. Tem outro projeto, assim, de... Mas tudo assim, projeto de eventualmente fazer uma exposição e talvez... Ah, isso. Assim, fazer experimentos. Experimentos. Fotografar coisas assim muito... muito... muito específicas. fugindo bem do fotojornalismo, sabe? Todas as minhas estéticas, mas... Sabe? Voltar um pouco no tempo em que eu comecei a fotografar, sabe? Legal, hein, Nils? Anilson? A gente está... O satélite aqui vai derrubar o nosso sinal e, assim, eu queria só pedir um favor para você. Um favor. falar aí. É assim, se você pudesse deixar uma mensagem de estímulo para esses jovens fotógrafos que estão em início de carreira e tal, o que uma pessoa com a sua larga experiência fala para um jovem como esse? Eu acho que o que eu diria é o seguinte. Eu estou um pouco perdido. Quer dizer, com a mudança, está mudando muito o fotojornalismo. O fotojornalismo de que a gente conversa, de que a gente ama, é um fotojornalismo basicamente impresso, né? Agora, eu acho que o fotojornalismo não importa onde ele vai sair. Sabe? Qual é a plataforma? Se é no papel, se é na tela, se é na tela de cinema, sei lá onde que mais vai existir. Então, eu acho que como diz, a gente tem que fotografar com aquilo que a gente falou, com o nosso conhecimento. Um, eu acho que é primeiro, você tem que ler e saber do que você está fotografando. Sabe? Não adianta fotografar um comício sem saber quem são todas aquelas pessoas que estão em cima. Sabe? E pode acontecer alguma coisa importante lá e você não saber quem é que... Então, ler jornal. Eu me lembro de muita gente, eu lembro, eu ficava meio chocado, às vezes, até com repórteres, que falavam assim, ah, não, não li o jornal hoje. Como assim, não li o jornal hoje? sabe? Você tem que... Então, a informação é essa e a informação sua, a sua formação, a sua... o que você leu, tudo o que você aprendeu na vida. Então, eu acho que isso é o importante. A gente fotografa, não é com a câmera, não é com a... não é com a plataforma, é com o teu olho. A gente é um... Como diz o Jorge Araújo, caçador de imagem, né? A gente é um pescador de imagem, né? Mas não é só das imagens, a gente é um pescador da informação. A informação... A tal informação que vale mil palavras, né? A foto vale mil. Essa é o objetivo. Tem uma foto que fala assim, bom, nem precisava ter isso aqui. Como aquela do solstício, sabe? Sim. Ela falou tudo e o cara teve que correr atrás e depois só pode ter uma legenda. Tem aquele negócio que chamavam fotolegenda, né? Verdade. Sabe? Principalmente isso. Leia e seja... Leia assim, seja informado. Saiba do que você está fotografando. Do que se trata. Que aí você vai conseguir fazer uma coisa importante. Ô, Nilson, eu quero te agradecer aqui do fundo do meu coração. eu te agradeço. Por essa nossa conversa aqui, que foi pra mim muito legal. Pô, fiquei feliz pra caramba de te ver, de ver a Márcia. Poxa, fantástico. Não, foi bom, foi bom essa matéria, o Juca Varela aqui que fez. Foi bom porque dá pra... A gente se perde, né? E perde contato com todo mundo, né? Sim. E fica todo mundo em casa. Ainda mais agora, né? Exatamente. já fica todo mundo meio afastado. Agora, mas, como eu disse, hoje eu estava falando com o Daniel Augusto, lembra? Daniel Augusto? que está em casa. Eu falei, olha, quando terminar isso, a gente tem que fazer uma grande festa dos fotógrafos, sabe? Reunir todo mundo numa grande festa. Sabe? É. O Pedro andou falando isso também. Falei, pô, quando acabar isso aí, você tem que ir pra gente todo mundo. Numa churrascaria. Encontrar todo mundo. Ver como é que está tudo. porque está todo mundo por um lado, né? E de preferência, tirar uma foto. Aí quem vai fazer a foto, eu não sei, mas... A gente põe no temporizador e corre lá pra frente. Tá legal. Ô, Nilson, olha, um beijo no seu coração. Você também. Pra Márcia. Doce. E num breve espaço de tempo, vamos nos reencontrar e vamos fazer um selfie. Vamos fazer um selfie. Exatamente. E ninguém vai ser um fotógrafo, vai ser um selfie. A gente põe a câmera lá, põe no timer e não tem autor. Sem autor. Sem autor. Autor é o mundo. Legal. Valeu. um beijão no seu coração, Nilson. Ah, lembrando isso aí pra vocês. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.